Bom pessoal, isso aí, mais um momento aqui, mais um encontro nosso com as nossas aulas remotas na disciplina de educação física e dando continuidade ao conteúdo que nós temos visto recentemente, que é o de lutas. Então hoje nós teremos a exposição, vamos estudar um pouco sobre o judô e o wrestling. Então são duas modalidades de luta que tem um pouco em comum e também tem muita coisa para ser visto, tem muitas curiosidades, é bem interessante a história desses dois estilos de luta, desses dois tipos e eu espero que vocês gostem e vamos lá, vamos dar início. Vamos dar início aqui pelo judô. Nós vamos tratar primeiramente o judô e aí no segundo momento nós vamos tratar do wrestling. Antes de nós iniciarmos um pouco, tecnicamente, no judô, vamos ver um pouco sobre seus princípios e origens. Vamos acompanhar o vídeo aqui. Cara, você vai entender como... Estamos no ano 25. Sim, aqui no Japão é o ano 25 da era Heisei. Apesar de ter adotado o calendário gregoriano há mais de um século, os japoneses ainda usam no dia a dia uma tradicional contagem dos anos, que acompanha o reinado dos imperadores. Heisei é o nome histórico do atual imperador Akihito. Nem toda mudança de imperador marca uma grande mudança cultural. Mas o fim da era Heisei, que deu lugar à restauração Meiji na segunda metade do século XIX, essa gerou mudanças profundas na sociedade japonesa. O tradicional Japão feudal começou a se abrir para o mundo, começando por seus portos. Foi o fim dos samurais e dos shoguns, títulos militares concedidos diretamente pelo imperador. O Japão se modernizou e é hoje um dos países mais avançados do mundo. Mas muitos valores ainda sobrevivem. Um deles é o bushido, ou espírito de guerreiro. Uma espécie de código de conduta, que numa tradução livre pode se aproximar do cavaleirismo. Mas vai muito além disso. Então, como a gente já pôde ver nessa introdução, nota-se claramente que o judô é uma arte marcial de origem japonesa. E um esporte olímpico de combate desde 1964. Esse esporte de defesa pessoal, além de alguns objetivos, dentre os quais está melhorar a coordenação motora, a concentração, a autoconfiança, surge no intuito de que, nessa época onde teve o fim do período feudal e a abertura do Japão, chegou ao fim dos samurais. Chegou ao fim, era proibido o uso de espadas, de armas. Então, criou-se o judô a partir de uma necessidade de defesa sem o uso de armas. E a partir de quem? A partir do mestre Jigoro Kano. Esse que nós estamos vendo. Ele foi o responsável por criar esse estilo de arte marcial. Ele, em 1882, se dedicou a fazer um estudo completo sobre as antigas formas de autodefesa. E, procurando encontrar explicações científicas aos golpes baseadas em leis de dinâmica, ação e reação, ele selecionou e classificou as melhores técnicas dos vários sistemas de jiu-jitsu. E condensou em um novo estilo de arte marcial chamada de judô, ou o caminho suave, onde o ju significa o suave e o do seria o caminho ou a via. Nesse mesmo ano, de 1882, ele criou o Instituto Kodokan. São essas imagens que nós estamos vendo do Instituto, na época, onde se empregava e se ensinava as técnicas e a filosofia do judô associada ao esporte. Para se criar essa arte marcial, ele reuniu alguns elementos, como eu falei, de artes anteriores. E, logo após, oficializado no Japão, em grande parte, o judô é derivado do jiu-jitsu, que utiliza o corpo para atacar o seu oponente e se defender. Esse instituto, ele existe até hoje, nos dias atuais, no Japão, conforme nós estamos vendo aí algumas imagens e curiosidades. E esse ainda é o que nós chamamos hoje de kimono. Ainda é o kimono que o Jigoro Kano usava. Ele tinha apenas esse e ele remendava, ele consertava, fazia de tudo para esse kimono se tornar o mais reforçado possível. Do lado de fora tem uma estátua, essa estátua homenageando o mestre Jigoro Kano. E esse é o Instituto Kodokan. Por que nós falamos tanto em Jigoro Kano? Se vocês se recordarem da nossa aula anterior, falando sobre o jiu-jitsu, Mitsumaeda, que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil. Mitsumaeda era aluno, justamente, de Jigoro Kano, que saiu pelo mundo para espalhar a técnica, mas aí Mitsumaeda, ele deu uma característica um pouco nova no jiu-jitsu, transformando ela em jiu-jitsu, certo? Não confundam jiu-jitsu com jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte mais antiga. Ela é mais antiga que o jiu-jitsu, é mais antiga que o jiu-jitsu, certo? Então, por que eu estava falando? É impossível nós falarmos de judô sem mencionar Jigoro Kano, porque toda a história do judô, todo o desenvolvimento do judô a nível mundial, sempre esteve atrelada à vida dele, certo? A vida dele foi voltada para o judô, foi voltada para estudar o judô, para aperfeiçoar o judô, para avançar o judô. Tanto é que a graduação dele é a graduação que só ele tem, é uma graduação máxima e especial que apenas ele possui. Então, isso foi para a gente entender mais ou menos o contexto com que o judô foi criado, a importância do Jigoro Kano no judô e os seus princípios que vem de uma arte samurai, do estilo de vida samurai e passou ao longo da história, de acordo com as fases que o Japão teve e as necessidades daquele povo, a criação desse novo estilo de arte marcial que foi o judô. Em sequência, vale também mencionar a questão do código moral que existe no judô. Ele foi criado visando fortalecer o caráter filosófico da prática do judô, onde os praticantes podem crescer como pessoas. E esse código é baseado em oito princípios básicos. Nós temos aí a cortesia para ser educado no trato com os outros, a coragem para enfrentar as dificuldades com bravura, a honestidade para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações, a honra para fazer o que é certo e se manter de acordo com os seus princípios, a modéstia para não agir e pensar de maneira egoísta, o respeito para conviver harmoniosamente com os outros, autocontrole para estar no comando de suas emoções e a amizade para ser um bom companheiro e amigo. Todos esses princípios, eles devem ser aplicados no seu dia a dia. O praticante do judô, ele deve levar consigo esses princípios para a sua vivência, tanto na arte marcial, na prática da arte marcial, quanto para a sua vivência com as outras pessoas no dia a dia. Quando você se torna um praticante de arte marcial, é fundamental que você tenha, por exemplo, autocontrole, porque você detém o conhecimento de técnicas que podem causar lesões muito sérias em pessoas que não têm esse conhecimento. Então, você deve ter um autocontrole para que essas técnicas sejam empregadas em último caso, certo? No caso de autodefesa, quando for necessário. Isso é um exemplo para o nosso dia a dia. Assim como todos os outros princípios, eles são aplicáveis e vale a pena que sejam empregados na nossa vida. Seguindo nosso conteúdo, nós passamos agora a falar do judô mais tecnicamente falando. Vamos conhecer o judô de um ponto de vista um pouco mais técnico. O principal objetivo do judô, do judô aí agora nós tratamos ele enquanto uma competição esportiva, o seu objetivo principal é levar seu adversário ao chão. Os combates entre os judôs, eles acontecem num tatame, que é um material um pouco macio para que seja possível absorver um pouco do impacto. E o tempo de luta da competição do judô varia conforme a categoria, tendo duração de 5 minutos para homens, 4 minutos para mulheres. E durante esse período do combate entre os dois judôs, ele deve apresentar um vencedor. Entretanto, se isso não acontecer, é adicionado mais 3 minutos ao combate, que é o momento chamado de Golden Score, que vale a pontuação que dará a definição do combate para o campeão. Nesse pequeno vídeo, nós vamos ver uma luta em alguns momentos de técnicas sendo aplicadas para que nós tenhamos noção do esporte que nós estamos tratando de luta, que é o judô, a vestimenta, o espaço, o piso, a forma como é tratado e observado o combate. Pois nós tivemos em aulas anteriores a questão do jiu-jitsu e muito atrelado ao UFC, ao MMA. São práticas diferentes, então nós vamos observar agora um pouco da diferença entre essas duas e para que nós também possamos nos situar sobre que tipo de arte marcial nós estamos estudando hoje. O que é o judô, o que é o judô? Vocês atentem que existe uma área de divisão do tatame, certo? Existe um árbitro que acompanha para registrar a pontuação, não é apenas um árbitro, é mais de um árbitro. E também notem que a luta é sempre paralisada, é assim que é registrada a forma da pontuação, que nós vamos ver mais adiante. Diferente das competições que envolvem o jiu-jitsu, onde a luta só é paralisada quando, a maioria das vezes, quando o outro lutador não apresenta mais condições físicas e mentais de se autodefender. E aí a luta é encerrada. Já no judô, vocês podem observar que não é dessa forma. Com relação às técnicas, movimentos e golpes de judô. Antes de nós entrarmos nessa parte técnica dos fundamentos, é bom que nós saibamos o seguinte, existem vários graus de evolução no judô. Como aquelas faixas, são faixas que vão sendo atribuídas de acordo com a sua experiência, com o seu tempo de prática e de acordo com algumas provas que vão sendo desempenhadas e você vai mudando de faixa. Mas, no geral, os movimentos dos judôs são baseados em técnicas que envolvem várias partes do corpo, como pés, braços, pernas e quadris. E elas são divididas em dois grandes grupos. As técnicas de nageuasa, que são técnicas que acontecem em pé e envolvem movimentos com os braços, pernas e quadril. E nós temos aí o exemplo... Exemplo não, a classificação desses quatro tipos. É o deuasa, koshiuasa, ashiuasa e sutemiuasa. Vamos lá, deuasa, técnicas que envolvem o braço. Koshiuasa, técnicas que envolvem o quadril. Hashiwasa, técnicas que utilizam a perna. Sutemiuasa, técnicas de sacrifício. São todas com o lutador em pé. E aí, por que eu falei que existem vários degraus para o judô que ele ir se aperfeiçoando e subindo? Porque esse é o grupo básico de técnicas. Digamos assim que seriam técnicas iniciantes. Mas, conforme você vai evoluindo, as técnicas são agregadas. Elas vão sendo incrementadas. Elas vão sendo associadas a outros tipos de técnicas. E ela mistura os grupos para poder resultar num golpe só. O segundo grupo é o katama-waza. São já as técnicas que acontecem no chão. São técnicas que envolvem a imobilização. É estrangulamento e chaves. Chaves de braço. O saio-komi-waza são técnicas de imobilização. Chime-waza são técnicas de estrangulamento. E o kansetsu-waza são técnicas que envolvem as chaves de braço. Para que sejam feitos pontos... Lembra que a gente assistiu agora nesse vídeo anterior... Quando o judô que ele é derrubado... Ao chão, aquilo mostra que foi registrada uma pontuação. Para que isso aconteça, existem vários tipos de pontuação. Vamos lá. Primeiro, o yuko. Yuko, quando o judoka cai de lado. Ou seja, o adversário derruba o lutador no chão. Mas ele não conseguiu fazer com que esse judoka caísse com as costas inteiramente no chão. Então, ele não é um ponto que encerra a luta. Ele é um ponto mais baixo. Ele é o yuko. Quando o lutador judoka cai perfeitamente com as costas no tatame. E o golpe é um golpe veloz e bem executado. Um golpe perfeito. A pontuação que ele vai ganhar é o yipon. O executor desse golpe leva a luta ao fim. Não precisa ser transcorrido todo aquele tempo que nós vimos antes, certo? De luta. Se for executado um yipon, a luta termina automaticamente. E nós temos o vazare. O vazare é quando o judoka adversário cai com as costas no chão. Porém, o golpe não foi bem executado. Teve ali um pouco de desequilíbrio. A técnica não foi perfeita. A velocidade também não foi a desejável para o golpe. Então, ele não é dado um yipon. Ele vai ser dado um vazare. Nós vamos assistir um vídeo rápido. Só para dar mais um pouquinho de clareza nessa questão da pontuação do judô. O judô foi concebido no Japão em 1882 pelo professor. Ou seja, você é mais ou menos como se o seu adversário estiver te empurrando. Imagina, você começa o judô na faixa branca. Aí você pratica 10 anos para virar a faixa marrom. Então, os europeus colocaram as faixas coloridas. Após a faixa preta, ainda existe a faixa, dentro da faixa preta, que é dividida em danse. Que vai do primeiro ao décimo dan. Só para ter uma ideia, para você ser faixa vermelha décimo dan, você precisa ter pelo menos 82 anos de prática de judô. Isso é norma da Confederação Brasileira de Judô. Está lá no site. Pode procurar. É uma coisa bastante curiosa. Para o atleta alcançar a vitória em uma luta de judô, existem várias formas. A forma que todo atleta busca, principalmente, é o hipom. O hipom seria o golpe perfeito. Seria, analogicamente, como o nocaute do boxe. A luta acaba independente do tempo que ela tenha. Quais são as formas de eu conseguir esse pom? Ou com um golpe perfeito, projetando o adversário com força, velocidade, domínio, e ele caindo com a maior parte das costas no dojo. Dojo seria onde luta. A outra forma seria eu imobilizar esse adversário por 25 segundos. E a terceira forma seria o adversário se render, bater, ao eu aplicar uma chave de braço ou um estrangulamento. Então, é um golpe de perna. É um golpe de perna. O judô é dividido em golpes de perna, quadril, braço e sacrifício. E o asatogari é um dos golpes principais. No Brasil, a gente teve o Rogério Sampaio, que é um grande especialista nesse golpe. E foi medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona em 92, praticamente só aplicando esse golpe. Agora, seu Inagi, Toshio. Esse é um golpe de braço, também é um golpe muito aplicado nas competições. E tem a versão em pé, que é a versão principal do golpe. E tem a versão ajoelhada, que é uma versão competitiva. Ajoelhada agora, Toshio. Utiliza bastante também. Pode ver que fazendo ajoelhada, ele se projeta bem abaixo da linha da cintura do adversário. Tayotoshi. Tayotoshi agora é um golpe de braço. Também é um golpe bastante utilizado nas competições. O Harai-Goshi também é um golpe que é parecido com o Ultimata, só que o Ultimata é um golpe de perna. E o Harai-Goshi é um golpe de quadril. A mesma coisa, só que você vai ver, é que ele vai varrer por fora a perna. Ao invés de varrer por dentro, no meio das pernas dele, ele varre... Então, deu para nós termos um pouco de noção, visualizando a questão das técnicas e da pontuação aplicada ao Judô. Então, isso que nós vimos sobre o Judô é o básico, certo? Para que nós possamos iniciar e ter essa noção do que seria essa modalidade, esse estilo de luta. E configurando ele na nossa atualidade, o Judô, hoje ele é uma modalidade olímpica, como nós vimos. O Brasil tem muitos atletas que são medalhistas. Temos um emprego da modalidade do Judô, das técnicas de Judô, nos grandes eventos de luta, como o UFC e outros da mesma categoria. As técnicas de Judô são empregadas e temos a prática de Judô e um público bem diversificado. Crianças, mulheres, jovens, idosos, deficientes também, certo? Então, o Judô é uma arte marcial que é bem favorável à prática da população em geral. Não só visando o esporte como um fim, mas também a prática para uma melhor qualidade de vida. E nós chegamos agora a essa modalidade do Wrestling, que talvez seja uma modalidade de luta que não é bem conhecida nos seus termos, vamos dizer assim. Que ela é vista, certo? Mas que não é conhecida. Por exemplo, você assiste, você vê as técnicas, você sabe que ela está sendo praticada ali nas Olimpíadas, mas você não sabe que ali se trata do Wrestling. Então, hoje, nós vamos conhecer essa arte marcial. Eu tenho certeza que no final do trecho do Wrestling, vocês vão dizer, eu sabia que eu já tinha visto em algum lugar essa luta, só que não sabia que era o Wrestling. Então, vamos lá, o Wrestling é um desporto de espetáculo, onde se envolvem várias artes marciais e estilos de luta. Por isso que ele é conhecido como luta livre, certo? Porque ele agrega vários estilos de luta. Mas ainda tenha calma, não vamos ainda confundir com o que nós vimos lá no Jiu-Jitsu, viu? Ele é um esporte, um desporto que opõe dois adversários que se enfrentam em luta entre si em busca da vitória. Trata-se de um esporte agressivo. E a semelhança da arte marcial vale tudo, ele também utiliza várias técnicas de combate. Isso implica que cada lutador deve escolher a sua técnica para ser empregada na luta. E entre as empregadas existe a questão de atirar o seu adversário sobre costas, sobre as cordas, quando for a modalidade com rings. Envolve questões de torções, de chave, pontapé, murros, entre outros. O que nós vamos assistir agora é uma demonstração de um dos estilos de Weston. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu gostaria de destacar aí a partir dessa... ...desse vídeo ilustrando aí um dos tipos do wrestling. Vocês notam que... ...os golpes são utilizados, bastante golpes de imobilização, golpes de queda. Mas nós não temos golpes diretamente ao rosto, como socos, chutes, cotoveladas, cabeçadas. Nós não temos, assim, uma contundência em relação na região da cabeça. É um estilo de luta que envolve muita força. E técnicas de... É chamado de técnicas de grappling. É onde o lutador, ele tem... Luta bem agarrado e fazendo, geralmente, essas manobras de queda e imobilização, chaves e tosses. Dando sequência... Nós temos, assim... A questão histórica do wrestling. Para vocês terem noção de como é antigo essa modalidade de luta, o wrestling foi introduzido no ano de 708 a.C., Nas Olimpíadas Antigas, que ocorreram na Grécia, os wrestlers, que é o nome dado aos lutadores, Os wrestlers, eles tinham como objetivo desenvolver a sua capacidade física, a sua habilidade física, a sua capacidade mental. E eles se enfrentavam dentro de um círculo de areia, sem qualquer tipo de roupa. Para que todos vissem que eles não levavam armas escondidas. Os praticantes demonstravam centenas de estilos de artes marciais diferentes na prática do wrestling. E ainda hoje, muitos praticantes seguem esses estilos. Obviamente que a questão da roupa, ainda bem, foi consertada isso há muito tempo. Dois gêneros principais, evidenciaram-se o estilo greco-romano, o estilo livre, o judô-wrestling e o sambo-wrestling. Esse vídeo que nós vamos ver, fala bem rapidinho sobre a questão histórica. E mostra para vocês que os estilos hoje tratados nas Olimpíadas, A luta é o estilo greco-romano, certo? E o estilo livre. A greco-romana é um dos mais antigos esportes olímpicos. Praticada desde a antiguidade, a modalidade era popular entre os espectadores dos Jogos da Grécia Antiga e fazia parte do Pentátolo. Com a popularidade da prática no século XIX, a greco-romana foi incluída na primeira edição moderna da Olimpíada, em 1896, na capital grega, Atenas. Não havia categoria de peso. O primeiro medalhista de ouro foi o alemão Karl Schumann. A luta livre estreou nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, já com a divisão por categorias. O mais destacado atleta da história do esporte é o russo Alexander Karalim. Ele ficou 13 anos sem perder, de 1987 a 2000. E conquistou medalhas de ouro em Seul, 1988, Barcelona, 1992 e Atlanta, 1996. Os Jogos de Sidney, em 2000, marcaram o fim do reinado dele. Perdeu para o americano Roland Gardner na final olímpica. Na Olimpíada de Atenas, em 2004, uma novidade foi introduzida no esporte. Pela primeira vez, as mulheres participaram da competição na luta livre. Em busca de mais inovações, a modalidade mudou o visual. Antes, as cores do tapete eram amarela e vermelha. Hoje, azul escuro e laranja prevalecem. A pontuação também mudou. Antes, cada round tinha um vencedor e quem acumulasse mais parciais era declarado o vencedor. Na nova pontuação, quem fizer mais pontos durante os dois rounds de três minutos tem a mão levantada e a medalha de ouro no peito. Bom, a gente separou aqui as diferenças entre a luta greco-romana e o estilo livre para a gente conferir. Olha aí, a luta greco-romana só os homens disputam, só podem ser utilizados os braços e o tronco, não pode segurar o adversário na cintura para baixo e nem utilizar as pernas para derrubá-lo. Tá certo? No estilo livre, homens e mulheres, né? As mulheres, a partir de 2004, começaram a competir. Podem utilizar braços e pernas para atacar e defender. Então, a partir desse vídeo bem curto, eu acho que ficou bem claro do tipo de luta que nós estamos falando e também acho que já está chegando um pouco mais ao conhecimento de vocês, que vocês já, talvez, conheciam um pouco, já de ter visto esse estilo de arte marcial nas Olimpíadas, que nem nós tivemos agora exposto à questão do estilo greco-romano e à luta livre. Mas ainda temos a questão do wrestling e os seus tipos. Nós temos aí o catch wrestling, que é um estilo muito popular e foi muito praticado nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX e tratava-se de uma forma de luta muito particular que reunia em si vários estilos. Temos aí a contribuição do wrestling para a criação do MMA. Então, vejam aí. A questão das artes marciais mistas, que é um dos eventos mais importantes que nós tivemos, se vocês se lembrarem, na aula lá do jiu-jitsu, onde trouxe a luta para como se fosse um entretenimento, onde passou a se consumir ainda mais a lutante, se via muito boxe e muita questão das Olimpíadas, mas a luta como entretenimento ela teve assim um início no MMA. E o MMA, ele vem do wrestling. É uma das formas, um dos tipos de wrestling. Porque no MMA existe a mistura dessas artes marciais. A questão que eu falei agora há pouco é de ser um pouco menos contundente em relação à cabeça ou em outras partes do corpo, no wrestling, no wrestling de origem. Já no MMA, isso foi totalmente liberado. As lutas que tinham nessa época, se vocês pesquisarem depois para ver no Pride, no MMA e posteriormente só o UFC, o UFC já foi um pouco mais regulamentado. O UFC já teve um pouco mais de regras com relação a golpes proibidos. Golpes que poderiam causar de forma mais, vamos dizer assim, causar a morte ou lesões muito sérias, irreversíveis, dependendo do golpe. Então, no Pride, por exemplo, uma diferença clássica. O uso de luvas. No UFC, nós vemos lutadores de luva. Certo? No MMA, no Pride, que era o início do wrestling, no entretenimento, os lutadores não usavam luvas e todos os golpes eram permitidos. Certo? Com a cabeçada era permitido. Certo? Um golpe que é conhecido como pilão russo era permitido. Está certo? Era muito mais, vamos dizer assim, perigoso para o atleta participar. Com relação Pronto, a partir da criação do MMA, que teve a participação direta do wrestling, certo? Foi formada a Federação Universal do Wrestling, que é mais conhecida como a UWF. A UWF não é da época de vocês, eu acredito, mas na minha, os jogos de videogame, principalmente para Super Nintendo, eles saíam como a UWF, eram os joguinhos de luta livre que tinha. Foi justamente nessa mesma época que foram começados a criar esses materiais de consumo, como jogos, como roupas, todo tipo de vestimento, boné, a partir da UWF. e essa federação foi a federação a nível mundial para tomar conta do wrestling e onde iniciou um movimento único que possibilitou que todos os lutadores desenvolvessem um estilo de luta muito próprio, possibilitando a combinação de várias artes marciais brasileiras, como por exemplo o jiu-jitsu brasileiro. Então vocês percebam que tudo aconteceu mais ou menos em uma mesma época, uma época linear. Enquanto nós tivemos lá o jiu-jitsu avançando no Brasil, o jiu-jitsu sendo criado no Brasil como jiu-jitsu brasileiro, um aperfeiçoamento do jiu-jitsu que foi trago pelo Mitsuma Eda, nós tivemos através da família Grace a introdução do jiu-jitsu no MMA. Então vocês notam, o MMA criado pelo wrestling e o brasileiro introduzindo o jiu-jitsu brasileiro dentro do MMA e também do Pride. E posteriormente, em uma época de poucos anos, a família Grace vai para os Estados Unidos e lá eles fundam o UFC. Que aí, em paralelo ao UFC, também nós tivemos a regulamentação do jiu-jitsu enquanto modalidade esportiva. Então vocês notam que foi todo um conjunto. E nós vamos ver aqui nesse vídeo uma questão do wrestling sendo disputada em conjunto com o MMA. e aí . . . . . . . . . Reversivos e a morte. Essa aí também é uma técnica de resting. São técnicas aí que nós podemos observar ainda um pouco lá na luta livre e na luta greco-romana. E dando continuidade, agora sim eu acredito que vocês vão talvez notar uma grande diferença e perceber o quanto vocês talvez já conheçam o wrestling. Atualmente o wrestling, o que é mais praticado é o tipo profissional, também conhecido como pro wrestling. E ele visa entreter os apreciadores da modalidade através da realização de combates entre atletas preparados, atletas treinados. É uma prática que difere dos outros gêneros de luta de arte marcial. Quando nós falamos isso claramente, é diferente, podemos dizer assim, do hoje mais conhecido UFC. Lembrando que o UFC não é um estilo de luta. O UFC é um evento que agrega esses estilos de luta, certo? Existem outros eventos. Hoje nós conhecemos o Bellator, temos o TUF, TUF Brasil, que foi passado também um tempo na TV aberta. Então são tipos de eventos que agregam várias artes marciais. Mas esse pro wrestling, ele difere de todos esses outros. Por quê? Porque ele é voltado para criar um espetáculo de entretenimento. Ele simula um combate entre os atletas com várias técnicas. Principalmente o catch wrestling, que é a questão da luta de agarramento, de técnicas de tombo, de chaves, de sufocamento, certo? Do grappling, que é a luta agarrada. E a maioria dos seus combates, ele tem um resultado já pré-determinado pela equipe de promoção. Eles ensaiam todo tipo de golpe que vai acontecer na luta. É como se fosse uma novela. É um espetáculo criado para que tenha entretenimento. E querendo ou não, não é uma violência tão contundente e explícita como a que nós vemos nos eventos do tipo do UFC. E nessas apresentações são incluídos o uso de objetos ilegais, como cadeiras, escada, martelo. Tudo que o espetáculo possa ser tornado como assim mais emocionante. Então, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui um trecho de um evento do wrestling, do pro wrestling, que é muito conhecido através da federação da WWE, dos Estados Unidos. que soube, todos os bons 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 bons